Tem que vencer o medo E enfrentar a luta Pois quando você ora O Senhor te escuta Não pense em derrota Diante da provação Porque Deus está no controle Da situação Não fique escondido aí na caverna O Deus de Elias está com você Ele tem um propósito Nesta provação Você vai entender Não fique com medo Saia da caverna Deus está no controle Da situação Existe um mistério Entre você e Deus Tem milagres na provação Elias foi profundo Deus matou Jezabel Sobre os seus inimigos Cai o fogo do céu Ele sofreu bastante Pra Deus mostrar milagres Ao seu povo Israel Todas foi engordido Por um grande peixe Mas Deus fez um milagre Salvou uma nação Há milagres na prova Deixa Deus te usar Não tenha medo não Há milagres na prova Que estás passando Não se desespere Deus está trabalhando Ele está no controle Ele tem um propósito E todos vão ver Há milagres na prova Você vai entender Deus está no controle Ele tem todo o poder Não precisa ter medo A vitória é sua Você não vai perder Deus provou os três jovens Dentro de uma fornalha Mas um milagre aconteceu Porque Deus não falha Livrou a Paulo e Silas Estando na prisão Mas um milagre aconteceu E ali houve salvação Não fique escondido Aí na caverna O Deus de Elias Está com você Ele tem um propósito Nesta provação Você vai entender Não fique com medo Saia da caverna Deus está no controle Da situação Existe um mistério Entre você e Deus Tem milagres na provação Elias foi provado E Deus matou o Jezabel Sobre seus inimigos Caiu fogo no céu Ele sofreu bastante Pra Deus mostrar milagres Ao seu povo Israel Solta foi engolido Por um grande peixe Mas Deus fez um milagre Salvou uma nação Há milagres na prova Deixa Deus te usar Não tenha medo não Há milagres na prova Que está passando Não se desespere Deus está trabalhando Ele está no controle Ele tem um propósito E todos vão ver E todos vão ver Há milagres na prova Você vai entender Deus está no controle Ele tem todo o poder Não precisa ter medo A vitória é sua Você não vai perder Não precisa ter medo Deus tem todo o poder Deus tem todo o poder Está com você Não precisa ter medo A vitória é sua Você não vai perder Você não vai perder Você não vai perder Você não vai perder